Item de número 11, processo número 48500-004456-201448, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da Companhia Energética de Roraima, entre 2015 e 2019. Relatou o diretor André Peptoni. O módulo 8 do procedimento de distribuição estabelece os procedimentos para definição dos limites de continuidade, o DECFEC, dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras de energia elétrica. E conforme previsto no procedimento de distribuição, os valores dos limites anuais dos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras serão submetidos à audiência pública e estabelecidos em resolução específica, de acordo com a periodicidade da revisão tarifária das distribuidoras. A resolução autorizativa 2667-2010 estabeleceu os limites dos indicadores coletivos, o DECFEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da SER, que é a Companhia Energética de Roraima, aplicáveis ao período 2011-2014. Desse modo, necessita-se de nova definição dos limites da distribuidora para ser aplicado agora no novo ciclo. A empresa está na iminência de sofrer um reajuste tarifário, seu aniversário é agora em outubro, então precisa desse dado para o período após 2014. A SRD, mediante a nota técnica 79, de 27 de agosto de 2014, apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para a fixação dos limites desses indicadores coletivos, o DECFEC e o FEC da SER, a serem aplicados, então, no período 2015-2019. E vamos, a proposta é submeter esse trabalho técnico à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de alteração dos índices de DECFEC para a SER no período de 2015-2019. A matéria hoje é tratada no módulo 8 do PRODIST e atualmente a resolução vigente que estabelece os indicadores de DECFEC tem vigência até 2014. Então, a matéria precisa ser regulada agora para o próximo horizonte de 2015 a 2019. Matéria de competência da ANEL do artigo 3º, 19 da Lei nº 9.427 e submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. A procuradoria examinou a proposta sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Trata-se da análise da proposta apresentada pela SRD de abertura de audiência pública para a obtenção de subsídios para definir os limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos da SER para o período de 2015 a 2019. E para definir esses limites, foi aplicada então a metodologia de análise comparativa do desempenho dos conjuntos de todo o Brasil, com cada conjunto comparado com os mais semelhantes com base nos atributos estabelecidos no módulo 8 do PRODIST. E na nota técnica 79, a SRD informou que os dados mais recentes enviados pela SER relacionavam-se ao terceiro trimestre de 2012. Cinco dos 14 conjuntos da distribuidora apresentaram apurações de indicadores zeradas entre 11 e 13. A área técnica observou que existiam problemas na apuração dos indicadores da SER. Nesse sentido, a SRD observou que a SER não possuía a certificação do processo de coleta de dados e de apuração dos indicadores individuais e coletivos, como determina o item 5.12.1 do módulo 8 do PRODIST. A SRD informou ainda que a distribuidora não encaminhara a ANEL as informações referentes às compensações dos consumidores pela violação aos limites dos indicadores de continuidades individuais, DICFEC, DEMIC e o DECRI. A área técnica destacou que esse fato indicava que tais compensações poderiam, inclusive, não estar sendo pagas aos consumidores. Os problemas de apuração e de envio de dados foram relatados pela SRD na nota técnica 81, 2014, a qual foi encaminhada à superintendência de fiscalização da ANEL para que se tomasse as providências cabíveis. Por considerar a defasagem temporal dos dados enviados pela SER e a incerteza quanto aos indicadores neles apurados, a SRD optou por não aplicar a metodologia de análise comparativa de desempenho para a SER. A área técnica propôs, então, como alternativa, a manutenção da trajetória de redução anual fixada pela resolução 2.667 de 2010, que é 7 horas no DEC e 5 interrupções no FEC. E a figura 1 apresenta, então, a proposta. Verifica-se que a redução média geométrica anual foi de 6,57% no DEC e 6,84% no FEC. O que fez a área técnica, devido à dificuldade de dados a serem obtidos na concessão da SER, dados confiáveis, foi, então, manter o que foi feito no período 10-14, manter a mesma inclinação e o mesmo sinal regulatório de aprimoramento. Então, a proposta é que o DEC inicie já 2015 com 114 horas e chegue em 2019 com 86 e o FEC com 78 interrupções, chegando em 2019 com 58 interrupções. Essa é uma concessão em que o desafio é grande, porque os próprios indicadores de qualidade, eles estão completamente descaracterizados se pegarmos a média Brasil, onde o DEC deve estar em que 27 horas ou pouco menos que isso, está 18 horas, a média Brasil está 18 horas e nós estamos falando da concessão com 114 horas de interrupção no ano. Então, há um espaço grande de aprimoramento na concessão, mas a gente também entende a dificuldade vivenciada pela área física da concessão no estado de Roraima, sobretudo a da SER, porque Roraima tem duas áreas de concessão, tem a capital Boa Vista, que é da Boa Vista Energia, e a SER é o interior do estado, numa realidade de selva amazônica, comunidades isoladas, em grande medida comunidades indígenas, então também tem seus desafios avançar com a qualidade nessa concessão. A SRD sublinhou que, mesmo diante da redução proposta, os limites de DEC e FEC globais da SER ainda seriam os mais elevados do país, haja vista terem sido definidos pela primeira vez em 2010, enquanto as outras distribuidoras, esses limites já foram estabelecidos desde 2000. E haja vista também as dificuldades intrínsecas, era o que eu mencionava da área de concessão da distribuidora, que atende o interior do estado de Roraima. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.44.56.2014.48, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 18 de setembro a 18 de outubro, a fim de colher subsídios adicionais para a definição dos limites dos indicadores de continuidade coletivo de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora, o DEC e da frequência, que é o FEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da SER, que serão aplicados no período de 15 e 19. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 18 de setembro a 18 de outubro de 2014, a fim de colher subsídios adicionais para a definição dos limites de indicadores de continuidade coletivos, duração equivalente à interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora FEC, os conjuntos de unidades consumidoras da SER a serem aplicados entre 2015 e 2019. Próximo item.